Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal meu nome é Elis e hoje a gente vai falar sobre adubação vamos falar sobre fertilizante, adubo orgânico, adubo mineral, adubo sintético Elis, o que é isso? Eu não estou entendendo nada gente, vou fazer aqui uma explicação bem resumida de forma simples para vocês porque fica mais fácil para entendimento foi assim que eu também aprendi e eu acredito que vocês vão ter facilidade de entender o nosso vídeo de hoje a nossa aulinha de hoje quero passar para vocês no final desse vídeo, no final de todas as minhas explicações porque vocês vão entender ao final desse vídeo porque eu decidi ficar com essa tabelinha de adubação que eu fiquei hoje como está a adubação das minhas orquídeas hoje vocês vão ficar muito surpresos nesse vídeo com algumas revelações sobre adubação pessoal, quero falar para você que vai comprar o seu adubo ou que já comprou o seu adubo, aliás já tivemos perguntas aqui no nosso canal sobre isso chegou o seu adubo na sua casa e você comprou o seu adubo e ele veio aqui no rótulo descrito como fertilizante aí você fica assustada e se pergunta nossa, comprei adubo errado gente, não é só esse tem outros também esse aqui também, o Forte Coat 15912 que eu sempre mostro para vocês olha aqui a descrição dele aqui em cima vai sair virado, né gente mas é fertilizante que vem descrito aqui no rótulo tanto desse Forte Coat como do B&G que eu fiz demonstrações para vocês agora do rótulo então vamos começar aí por ele, né, nessa aulinha de hoje eu espero que essa aulinha de hoje seja de bom proveito a cada um de vocês e no final dessa aula vocês vão aí fazer as suas próprias conclusões e as suas decisões também, tá bom? gente, antigamente aí, nem tanto antigamente porque esses fertilizantes minerais esses fertilizantes químicos não faz aí tanto tempo assim, né pra mim, pelo menos, que tenho aí meio século quase de idade, né 50, aí tô com 49 anos então não faz muito tempo por que eles surgiram? porque antigamente pra quem é mais aí, tem mais idade vai lembrar adubação, gente, era feito totalmente orgânica, né as pessoas costumavam fazer as suas compostagens até em casa, muita gente fazia mas o que aconteceu aí, devido a grandes plantações, né grandes cultivos foi necessário sim a introdução aí pra facilitar a vida dos agricultores dos cultivadores uma adubação que fosse diluída em maior quantidade pra atender aí toda essa demanda de quantidade aí de plantações não tô falando só de orquídea, gente tô falando aí de plantações de soja de frutíferas em geral então foi feito, foi elaborado esses adubos químicos adubos minerais ou sintéticos gente, todos esses vamos resumir adubo químico, sintético, mineral são todos fertilizantes adubos químicos fertilizantes fixem isso aí na cabecinha de vocês não é porque veio descrito fertilizante no rótulo do seu produto que você não vai usar nas suas orquídeas gente, fertilizante e adubo são praticamente sinônimos, tá o que muda entre fertilizante e adubo gente, é a composição e é a maneira como ele foi feito adubo, normalmente a gente já liga essa palavra ao orgânico, né aquelas compostagens as composições mais naturais tanto de matéria de folhas ou também de origem animal então essa palavra adubo a gente já liga direto a adubação orgânica que é esse caso que eu estou falando pra vocês da compostagem fertilizante a gente já liga na composição química normalmente que é o NPK não é verdade? então gente, eu acho que essa parte entre adubo e fertilizante está bem explicada pra vocês agora a gente vai entrar falando de orquídeas especificamente é claro que é isso que a gente quer saber aqui, né, no nosso canal que é sobre orquídeas gente, esses adubos químicos vou começar a falar sobre eles pra vocês eles vêm aí em altas concentrações são adubos bem fortes por esse motivo, gente o fabricante, o cientista que inventou aí a composição dele sempre coloca no seu rótulo a diluição correta pra você usar na sua orquídea pra você não queimar a folha da sua orquídea pra você não queimar a raiz da sua orquídea algumas pessoas até falam, né você pode usar até menos a medida que o fabricante usa gente, mas será? será que a gente vai ter o resultado se a gente não usar a medida que o fabricante pede? fica aí sempre essa dúvida um erro muito comum de muitas pessoas é aumentar a dose do adubo achando que vai ter o maior resultado que vai ter raiz que vai ter altas brotações e isso não acontece o que acontece? você queima o seu vegetal você queima as suas raízes gente, um detalhe muito importante sobre o adubo químico tá? de aplicação vocês sabem que a absorção maior tanto que muitos adubos vem descrito no rótulo adubo foliar o que quer dizer isso? que a aplicação desse adubo deve ser feito no vegetal da sua orquídea adubo foliar é claro que você passando o adubo no vegetal da sua orquídea esse adubo vai cair para as raízes e vai acabar também absorvendo essa adubação gente, quero falar para vocês que na folha da orquídea a absorção é tão mínima minimamente pequena por quê? porque ela tem células como nós temos na nossa pele também, né? as células que absorvem água e adubação e a medida gente, a cada metro de folha gente, ela é dividida em um bilhão de partes gente, fiz anotações aqui sobre várias pesquisas que eu fiz porque eu decidi a minha adubação hoje e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês fiz várias anotações de todas as pesquisas que eu fiz para passar para vocês então é por isso gente que essa absorção do adubo químico no vegetal da sua orquídea é apenas aí de no máximo 20% de 15 a 20% porque ela não consegue absorver totalmente esse adubo tá? mas a vantagem desse adubo é claro gente que ele já vem pronto ele já vem na medida certa para que a sua orquídea absorva o que é necessário para ela se desenvolver e é claro que a raiz também vai absorver esse adubo que vai cair tá? é bem interessante bem complexo mas eu acho que vai dar para entender bem certinho aí o nosso vídeo de hoje tá? outra questão do adubo químico que eu quero passar para vocês é que a maioria ele já vem na sua composição específico por exemplo o NPK que é o nitrogênio fósforo e potássio que é o nitrogênio para brotação e enraizamento o fósforo para floração e o potássio que é para proteção da sua orquídea para um bom crescimento então cada adubo ele vem específico ou é o 10 10 10 10 20 10 todo número que for maior gente vocês prestem atenção se for o primeiro número o N for maior que os outros esse adubo está mais concentrado para enraizamento e brotação se o fósforo aquela numeração do meio for maior esse adubo é mais específico para floração e assim consequentemente também o potássio se ele for um pouco maior a numeração ele vai dar mais proteção e fortalecimento para a sua orquídea mas o que acontece não é mesmo gente assim como nós a gente come vamos fazer uma comparação bem esdrúxula nesse vídeo mas é só para vocês entenderem a gente come o grosso o arroz e o feijão que tem as proteínas a carne o ferro mas a gente não precisa só disso também como as orquídeas gente a gente não precisa a orquídea não precisa só do NPK como nós não necessitamos só do arroz e feijão a gente precisa do cálcio para fortalecer os nossos ossos a nossa estrutura física e a orquídea também gente principalmente o cálcio e o que são chamados esses nutrientes pessoal são os micronutrientes aqueles nutrientes que acrescentam essa deficiência que a gente tem por exemplo na orquídea brotinho podre se você não enterrou ele no substrato ele amolece ele não se desenvolve ele fica paradinho gente a falta de cálcio folha amarela falta de fortalecimento na estrutura da planta falta de cálcio então nem sempre um adubo químico ele vem completo por isso que eu sempre passo para vocês aqui no canal gente vai optar por um adubo químico use um adubo com macro com micronutrientes assim a sua planta terá essa alimentação completa não só de arroz e feijão ela terá também os micronutrientes que são os complementares para fortalecimento da sua orquídea gente quero dizer aqui para vocês também outra questão aí do adubo químico tá pessoal quando a gente vai aplicar o adubo a gente sempre tem que seguir a diluição que o fabricante manda tá porque foram feitos fórmulas gente tudo certinho então eu volto na questão de que aí usem menos em menos quantidade gente não façam isso tá a composição tá certa é dessa forma que o adubo deve ser usado e é assim que a gente tem que oferecer o alimento para a nossa menina mas tem uma questão bem aí desvantajosa ao meu ver no uso do adubo químico e qual é ela Elis gente esse adubo os químicos eles foram feitos para absorção imediata na hora da aplicação na sua orquídea você aplica o adubo ela imediatamente absorve essa adubação e passa aí nesse intervalo de tempo até a próxima aplicação sem estar se alimentando né a gente sempre tem que fazer esse intervalo de no mínimo 7 10 dias algumas pessoas fazem até de 15 dias e é claro como aqui no meu cultivo ou no seu a rega é diária ela vai passar todo esse intervalo de tempo para se alimentar novamente tá pessoal eu espero aí ter falado ter explicado se ficou alguma dúvida sobre adubo químico eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para mim vou passar para adubação orgânica agora e já vou passar a tabela minha para vocês tá porque o vídeo já está com 13 minutos mas eu queria muito que vocês entendessem tá e qual era o meu sonho de consumo gente o meu sonho para a vida né eu tenho dois orquidários aqui na minha casa mais as falenópsis do pallet eu estava com muita dificuldade de adubação de passar um adubo o NPK para cada necessidade que a minha planta tinha tanto de macronutrientes como também de micronutrientes e eu até comentei com um amigo meu orquidófilo Gustavo que o meu maior sonho era conseguir um adubo que fosse completo com macro com micronutrientes e que minha planta estivesse se alimentando mesmo se eu não conseguisse fazer aplicação de adubo eu estaria tranquila de que a minha planta estava se alimentando estava recebendo alimento sem me preocupar então o que eu decidi gente procurei um adubo aliás eu já havia usado esse adubo há um tempo atrás e com bons resultados procurei um adubo que fosse completo tanto com macro tanto com micronutrientes principalmente o cálcio e que eu colocasse na minha orquídea e que ela fosse se alimentando aos poucos sem excesso de adubação porque a gente tem que saber usar esse tipo de adubo também sem exageros é claro pessoal e o que eu decidi usar aqui nas minhas orquídeas e por que eu decidi gente quero dizer para vocês para quem acompanha o canal que já sabe que eu estou usando apenas o adubo rimitsu Elis mas o adubo rimitsu é um adubo orgânico gente o adubo rimitsu não é apenas um adubo orgânico ele possui em sua composição macro e micronutrientes e também um micronutriente super importante para as nossas orquídeas que é o cálcio todos balanceados NPK balanceado igual a mesma porcentagem dos outros então a minha orquídea está recebendo hoje essa adubação completa dentro do vaso e sem que eu me preocupe que eu fique sem dormir gente às vezes quando eu não tinha tempo de adubar as minhas orquídeas eu ia dormir nossa não consegui estou tão cansada hoje e as minhas meninas não comeram eu demorava para dormir ficava pensando porque a gente que ama as orquídeas tem muito essa preocupação questão de tempo de absorção do adubo orgânico ou do rimitsu que ele é orgânico mineral ou você que usa um outro tipo de adubo orgânico gente o adubo orgânico normalmente não estou falando do rimitsu agora estou falando de outros adubos orgânicos o que ele precisa para oferecer para a sua planta os nutrientes que ela precisa ele precisa de um tempo dentro do seu vaso para fazer efeito ele precisa se decompor aqueles micro organismos começarem a se decompor para que as raízes comecem a absorver esse adubo quero entrar na questão de porcentagem de absorção de adubo pelas raízes para vocês entenderem lá atrás quando eu falo das folhas que tem de 15 a 20 porcento só de absorção nas raízes gente o adubo ele absorve 80% então é uma diferença muito gritante e esse foi também um motivo para que eu mudasse aí e começasse a usar esse tipo de adubo que eu posso colocar em cima de raiz que não queima que eu posso colocar em cima de risoma que não queima e na questão do uso do adubo rimitsu ele não tem todo esse tempo de fazer efeito se você coloca lá um adubo orgânico eu não vou citar aqui marcas mas um adubo simples orgânico que você coloca na sua orquídea ele vai demorar gente no mínimo 6 7 meses para começar a se decompor e fazer efeito na sua orquídea no caso do rimitsu não porque ele já tem na sua composição além da fórmula orgânica ele tem a fórmula mineral também que é o NPK que é o cálcio que é o carbono ele vem descrito aqui no verso do produto toda a composição que tem para quem está adquirindo o adubo rimitsu aqui para mim já percebeu já leu o rótulo já entendeu como esse adubo é completo outra questão muito importante que a gente tem que entrar que é o custo benefício gente eu não estou falando aqui nesse vídeo para vocês só de dinheiro tá não estou falando o adubo é mais barato sim ele é mais barato que um adubo bom químico com macro e micronutrientes ele será um pouco mais caro sim que o rimitsu então além do dinheiro é claro do valor gente a coisa mais valiosa que a gente tem na vida estou falando de custo benefício que é o nosso tempo o tempo que a gente gasta a gente não consegue recuperar mais então o que é esse custo benefício que eu estou falando para vocês é o seu tempo que você vai ganhar na sua vida utilizando o adubo remix tá porque você vai colocar a sua colher de sopa no seu vaso e vai ficar três meses sem precisar aplicar adubação durante aí toda semana então esse também foi um fator decisivo além da alta absorção pelas raízes que é claro é bem maior gente quero entrar agora na questão da tabelinha de adubação então Elis como ficou sua tabela de adubação gente não existe tabela de adubação mais aqui no meu cultivo tá o menos é mais e eu simplifiquei totalmente o meu cultivo então eu estou usando apenas o adubo remixo gosto demais gente super recomendo ah Elis mas eu não gosto desse adubo eu não não gosto gente usa o forte coat 15 9 12 com macro micro nutrientes que você vai colocar no seu vaso também vai fazer um ótimo efeito adubo super legal e você também vai ter essa tranquilidade algumas pessoas que estão adquirindo o adubo remixo aqui comigo e com meu marido estão me perguntando Elis mas eu posso fazer aplicação separada de adubo químico e o orgânico gente você pode tá mas no caso específico do adubo remixo como eu expliquei pra vocês ele já tem na sua composição esse químico né esses minerais então se você usar muitos outros adubos químicos junto com o remixo você vai sobrecarregar sua planta de adubo o efeito será contrário eu sempre falo aqui pra você que começou a usar o remixo que gente usa só o remixo sabe por quê porque assim você vai saber não foi o adubo remixo que fez diferença na minha planta eu tô vendo o resultado gravei um vídeo hoje à tarde pra vocês vou deixar aqui na descrição tá mostrando os resultados nos orquidários das minhas orquídeas como elas estão hoje após três meses só de uso do adubo remixo tá quem não viu o vídeo volta lá não perde não porque tá super legal então gente não aconselho vocês a usarem o adubo remixo que já é orgânico mineral como outro tipo de adubo mineral não tem necessidade tá fiquem tranquilos quanto a isso mas se você quiser usar se você tem um aí quer acabar com ele ou você usa primeiro esse até acabar e começa a usar o remixo ou você coloca o remixo no vaso e faz a aplicação desse outro adubo gente mas aí uma vez ao mês tá não vá fazer semanal faz aí bem espaçado tá pra não acumular adubo aí nas suas orquídeas gente eu espero ter explicado ter esclarecido os meus motivos né claro ofereço pra quem tiver interesse na compra do adubo rimitsu um quilo de adubo rimitsu o nosso preço é o melhor do mercado está apenas 35 reais e eu estou usando ele também com uma casca de arroz carbonizada porque a casca de arroz carbonizada gente ela vai inibir ataques aí de bichinhos de insetos de caramujos e também tem um cheirinho bem agradável porque gente adubo orgânico é claro que tem um cheirinho mas o que eu estou fazendo gente você pode colocar direto no seu vaso se você cultiva suas orquídeas em aberto fora de casa dentro de casa pra você que cultiva orquídea dentro de casa você pode usar as trouxinhas aquelas de tampinha de garrafa que eu ensinei vocês a fazerem gente deixo aqui todo meu carinho se você gostou se eu consegui te ajudar com esse vídeo com esses esclarecimentos eu já peço que você deixe seu like se inscreva nesse canal também é grátis e todos os dias a gente está aqui falando de adubo replantando passando várias informações que podem te ajudar demais aí no seu cultivo um beijo com muito carinho a cada um de vocês obrigada pra você que ficou no vídeo até o final e até o próximo vídeo tchau tchau gente